Galera, vou deixar aí o primeiro link da descrição, o Force Drop, um site de caixas muito bom que você pode ganhar skins de CSGO incríveis. Na hora de depositar é só usar o código Lugin pra ganhar 25% de bônus e você pode escolher aí entre depositar com skins, cartão de crédito e até boleto bancário. Aí tem mais uma coisa, todo mundo que depositar usando o meu cupom Lugin vai participar do sorteio dessa faca aí que custa mil reais. Então não perde tempo, segundo o link da descrição, o formulário pra entrar no sorteio é muito simples e junto com o Force Drop eu vou trazer mais sorteio de mais facas pra vocês, então comenta aí embaixo qual faca você quer no próximo sorteio. Galera, vou soltar uma dica muito boa pra vocês. Quando eu comecei a colecionar skins de CSGO, o primeiro site que eu usei aí pra conseguir créditos de graça foi o csgoempire.com. Hoje lá no site vocês podem abrir uma caixa de graça e ganhar uma das skins que estão aparecendo aí na tela. Utilize o código Lugin porque eu vou fazer vários sorteios aqui no canal exclusivos pra galera que aplicou o meu código aí no CSGO Empire, beleza? O link tá aí nos comentários, é só você usar o código Lugin e é isso aí. E aí galera, beleza? Bem-vindos ao vídeo novo aqui no canal e seguinte, vídeo de CS pra vocês, competitivo inclusive, tá? Queria fazer uma pergunta, se vocês quiserem mais vídeos jogando competitivo, deixa aí nos comentários mais CSGO competitivo, tá? Vamos tentar bater mil comentários aí só com essa frase, mais CSGO competitivo e eu vou voltar a gravar muito compro pra vocês. Hoje eu não tô jogando matchmaking normal, tá? Num vídeo recente aí eu joguei pra recuperar meu ranking. Hoje eu tô jogando na GC e espero que vocês curtam também. Lá as balitas pegam bastante, né mano? Principalmente os HS. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e tamo junto demais. Obrigadão a todo mundo que deixa like e também me sigam lá no Instagram, galera. Quando eu chegar em 100 mil seguidores, eu vou fazer um sorteio especial pra vocês. Faltam apenas 5 mil, então corre lá e compartilha meu Insta com um amigo seu. Vamos lá, fi. Aqui não, aqui no pai não. Galera, vamos que vamos, partidinha na GC. Adivinha quem tá jogando aqui comigo? CF, mano. Meu Deus, o cara tava sumido. Retornou das cinzas como uma fênix. Vamos ganhar ele lá. Tem mais meio. Boa. Cola junto os dois, velho. Vai junto com o Chicletinho. Hum, Chicletinho. Olha as caldas do CF. Vai junto, vai junto. Toca a chão aí. Boa. Como é que é, CF? Igual um chicletinho? Minha chiclete? Peguei um B. Cargando o B. Não vou jogar não, não jogar não. Tem aí. Tem uma K no meio, eu quero ela. Vamos ganhar pra eu pegar a K no meio, pelo amor de Deus. Vamos ganhar essa porra. Tem tapete aqui, deu um pouquinho. Smoke e arco. É. Passou um Nip. Chuta aí também. Boa. Boa. Tem meio, tem meio. Mata. Então mata, fi. Nice. Olha lá. Team playzinho. Essas horas. Ah, tá no ratinho. Vai na boca, na boca. Tá no meio? Olha só. Nossa. Ó, vai brilhar. 1x4. Vai brilhar no 1x4? Não viu o boneco. Comentar a saturação aí. Ó, a W aqui. Eu vou tirar na biblioteca aqui, mano. Bangar lá. Morto. Morto. Eu fui virar a cara e ele apareceu, velho. Os caras acharam o game, mano. Claro, você fica se matando. Onde, onde, onde? Acorda. Vou guardar a W. Vou avançar, aperta a W. Deu a cara meio, olhando o Xuxa. Cuidado o Xuxa lá. Eles vão olhar. É, eles mocaram o Nip. Tem ele entrando aqui, mano. O Xuxa. Peraí, estão voltando. Desmocaram o tapete. Os paris vão pular lá. Tem um Xuxa meado. Pegar o Xuxa. Pula o tapete. Bateu pro bomb já, primo? É. Tá aqui já. Tá no bomb, escondido. No meio do bomb. Eu vou lá pro login, ó. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Jogo muito. O bunker vai se matar no meio, quer passar? Cala a bunker, sou péssimo. Nossa, tem um cara de diga aqui. Tem uma cravada aí. Só recorre, só recorre. Entraram. Peguei o base não. Deve tá banana de AW. Tô base não. Passa a banana agora. De AK. Morto, morto. Quem tem aí? Muito cego, mano. Peguei o MF. Bora, 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 bora. Acabou pros caras. Vai passar a campainha aqui. Tem meio. Tem Xuxa, um. Tô entrando aqui na... Passou embaixo. E aí, boca. Que isso? Respeito! Bora, bora. Ó, que bosta é essa que cê tá indo. Tá feio só. Tem login. Molotov, faz HE login, faz HE login. Tá bom, tá bom. Vou fazer lá a longa lá. Tá jogando o que, ô, laranja? Vários. Pegar tudo, fio. Pegar tudo. Boca é a lenda. Peguei aqui. Ai, tem outro meio. Voltando lá, voltando lá. Aí, ó. Vai lá, Boca. Vai lá, Boca. Olha lá, esse é onde foi pensado, Seth. Vai ficar cravado aqui. Acabou. Obrigado, Seth. Acabou o jogo. Tá bom. Beleza. Beleza! Acabou. Dois. Boa. Boa. Tudo três desse, pá. Os dois comeram bomb, véi. Mais um. Nice. Flashbang. Misericórdia. Caralho aí. Boa. Faz o seguinte. Volta B. Volta B. Volta B. Volta B. No S3 rápido, rápido. Ai, se pegar. Não, não se ar. 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 Deixar sem arma, seu gordo. Calma, tá smokando. Eu vou bangar. Eu tenho uma bang. Eu tô com C4, vai lá. Flashbang out. Cuidado do PCT. Cuidado do PCT. Cuidado do PCT. Calma no pé. Pode estar costa o banana. Pode estar costa o banana. Cuidado. Costa o banana. Ele está. Costa o banana. Certeza. Nice. Fazer game meio aí. Scout meio no Xuxo. Meadão já. Tira a cara dele. Tira a cara dele. Tira a cara dele. Vai ter a P. Vai ter a P. Calma, volta, volta. Ó, seguinte. Vamos juntar nós cinco meio aqui. A gente vai fazer um fake B lá. A gente vem meio. Tem o smoke aqui ainda. Pegou. Que isso, mano? Faz o barulho voltando. Faz o barulho voltando. A gente vai fazer um fake. A gente vai entrar aqui, Xuxo. Bora. Bloca a limp. Mandei, mano. Bloca a área dois. Bandei uma lá. Vem, Xuxo. 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 Tem dois. Tem dois na B, velho. Cuidado com você. Cuidado com você. Tem dois aqui. Boa lá no Xuxo. Tirei a cara. Tirei a cara do Xuxo. Eu vou matar ele. Tem dois Xuxo. Boa. Nice. Tirei a cara do Xuxo. Já tem. Vamos fora. Só entra. Só entra. Ó, precisa. Vai ficar chão aí. Plantar. Plata, planta. Tem uma mole. Tem uma mole. Vou esmocar CT de novo. Olha, aqui você tem dois AWP no retake, velho. É só tirar a cadinha, tá? Mano, que safe. Ué, comeu, mano. Pegueu. Ó, CT aí. Outro 3x. Eu comeu um. Tá de bombio. Peguei. CT último. Não vai dar cara, não. Tô louco. Eu vendo a melhor de vocês, louco morri. Todo mundo respalda. Banga atrás de mim, arte. Tem Xuxa. Tchau, tchau. Ai, reba. Ah, mano. Não vai dar não. É, nem vai, nem vai. Vai. Ok. Tem que dar pra ir, mas... Então vai nessa porra. Então vai. Tem uma bing aqui pra fazer. Uma gaceteira. Tô cego. Tá, acho que ponto. Tinho, mano. Põe, põe, põe. Peguei 3x. Tô atento. Planta Brax pro 3x, Lingo. Fica aí, Lugin. Me baita, ó. Fica aí. Você não abre até não jogar. Só, só... Beleza. Galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Participem do sorteio dessa baioneta freehand aqui. Essa faca linda de mil reais. É o segundo link aí na descrição. Pra participar, galera, é bem simples, tá? É só você fazer um depósito usando o meu código Lugin lá no Force Drop. E no formulário tem todas as instruções do que você precisa fazer depois pra comprar. Provar isso, tá? Basicamente, é só tirar uma print lá da tela mostrando seu perfil e postá-la pra mim. E daqui duas semanas, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês no canal revelando o vencedor dessa faca linda aqui. Tô pensando, inclusive, com ela fazer um vídeo aí montando um inventário temático. O que vocês acham? Deixa um comentário aí embaixo. Beleza. Acho que eu vou voltar aí nos vídeos montando inventário. E, galera, muito obrigado. Tamo junto. Clica aí em um dos vídeos da tela pra você continuar vendo os vídeos do canal. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, né? E passe esse vídeo aí pra algum amigo seu, cara. É nóis. Tamo junto demais. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!